Entra. Dona Bete, a senhora abrindo a porta pra mim? Eu fiz questão. Obrigada. Tudo no atraso, eu fiquei presa no trânsito. Não, você não chegou atrasada, pelo contrário, você chegou na hora. Finalmente, nós vamos acertar as nossas contas. Nossa, dona Bete, do jeito que a senhora fala, parece que tá comprando as ações e o sítio do Totó, com raiva. Não, não, não vou comprar mais. Eu não tô entendendo? O doutor Cavarzari disse que a senhora... Foi uma farsa. Dona Bete, por favor. Se a senhora desistiu do negócio, tudo bem. Eu só não quero brigar com a senhora. E comigo? Você briga? Esquefosa ordinária. Dona Gema. Mas o que a senhora tá fazendo aqui? Achando aqui, Kiara? Prevedere até onde vai a sua falta de vergonha? Eu vou sair daqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que vai vir a cozinha? A festa ainda nem começou. Vou embora. O que é isso? Não, Kiara, você não vai embora. E sabe o que mais me dói? É que eu veramente acreditava em você. Eu também acreditava em você, Kiara. Pode ser uma mala fêmea. Uma mulher sem coração. Dona Bete, o que tá acontecendo aqui? Por que eles estão me tratando dessa maneira? Eu não fiz nada de errado. Eu vou embora, Dona Bete. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu abro. E eu abro, Nona. E eu abro. E eu abro. E eu abro. O que você tá fazendo aqui, Diogo? Você sempre se achou muito esperta, não é, Clara? É uma cilada, é isso? E você? O que foi que você falou com eles? Dona Bete, esse homem é um bandido. Eu não sei o que esse cafajete tá fazendo aqui. Eu não sei que história esse bandido inventou pra vocês. Mas vocês não acreditem nele. Não é verdade, é mentira. Você me vendeu pra eles, não foi, cachorro? Junto com a Olga. Ordinários. Dona Bete. Não acredita nele. Vocês não acreditem nele. Olha, foi um acidente. Eu não queria ter atirado no totó, Dona Bete. Eu não queria. Eu não tive culpa nenhuma, eu juro. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Esse homem é um bandido. Eu não sei o que esse cafajete tá fazendo aqui. Ele é um chantagem, ser explorador. Eu sei que você não matou meu filho. Se a senhora sabe por que a senhora tá me tratando desse jeito. Porque eu sou no vivo, Chiara. Você caiu na armadilha, Chiara. Vivo? O que será, cara? Como é que ele pode estar, viu? Você atirou nele? Você atirou nele? Eu atirei, eu atirei. Eu me lembro, claro. Eu atirei nele pra defender ele do ladrão. Como é? Defender de quem? De Diogo? Forse? Foi você, não foi, Diogo. Foi você que invadiu a nossa casa. Foi você. Você é o ladrão. Meu Deus do céu. Agora que eu tô entendendo tudo. Amor, eu não sei o que aconteceu, mas o que interessa é que você tá vivo, meu amor. Você tá vivo. Vivo, total vivo. É inacreditável. Olha o desempenho. Mas olha bem o desempenho. Meu Deus, é impressionante isso. Dá nojo. Dá nojo. Meu amor, por que você mentiu pra mim que você tava morta? Você não sabe como eu sofri. Quando eu errei aquele cheiro, você acertei em você. Mas, Totó, eu amo você. Eu te amo. Não sei o que aconteceu, eu não tô entendendo nada, mas... O importante é que você tá vivo. 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 Meu amor, você tá vivo. Essa ragazza é um fenômeno. Mas a senhora tem razão, dona Beth. Essa é capaz até de conversar Jesus a pecar. O que tá acontecendo aqui? Doutor. Gente, pra mim, por que elas estão me tratando assim? Basta! Basta! Tudo é finito! Capito? Tudo é finito! Tu não fala mais nada! Nuda! Tu me faz esquifo. Nojo, sai. Nojo! É o que eu sinto por você. Eu não sou aquele idiota cretino que você pensava que eu era, não. Não. Você me enganou uma vez, mas nunca mais. Há a segunda chance que eu te dei. A segunda, te recordem. Hã? Você não me enganou mais, não. E sai por quê? Porque, realmente, eu não sou aquele vizquero que tu crede. Capito? Meu filho, como eu queria ouvir isso de você. Meu filho, como eu queria ouvir isso de você. Eu engamei você. Eu e a minha família. Guarda. Guarda! Essa é a minha família. Uma verdadeira família. Uma família de gente boa, honesta. Estender a mão pra você. Tu sabe que coisa é essa? Estender a mão pra você. Assim. Mas que você não sabe. Você não consegue perceber isso. Você não entende o que é isso. Você não consegue entender um gesto como esse. Um gesto como esse. Um gesto de amor. Um gesto de solidariedade e de gratitude. Nunca essa mulher vai entender o que você está falando. Nunca! Ei, Chiara. Chiara. Todo mundo aqui te fez que foi de palhaça. É que a vixe? De palhaça. O que está acontecendo aqui, gente? Eu juro que eu não estou entendendo nada. Você, Diogo. Foi esse canalha que colocou essas ideias na cabeça de vocês. Não, Chiara. Não. Não adianta. Dessa vez você perdeu. Diogo é apaixonado por mim. Foi por isso que ele quis me colocar contra você, Totó. Ele está armando tudo isso para você ficar contra mim. Ele te odeia, Totó. Ele te ameaçou. Você lembra? Ele te ameaçou. O Diogo é um bandido. Não, Chiara. Não. Mais uma vez você está enganada. Eu não sou bandido nenhum. Diogo é investigador de polícia. Não. Você é a única bandida aqui dentro da estação. Não, não, não. Não é verdade. Não, Chiara. Deixa. Aqui, Chiara. Pode olhar. Olha. Acabou, desgraciada. Mulherzinha à sorte. Agora você vai fazer companhia para o seu avô. Mas daquela parte. Atrás das grandes, capito? Investigador de polícia, Diogo Dias. Eu era agente penitenciário quando eu conheci a Olga na prisão. Tive que estudar muito para passar no concurso para investigador. O canto é hobby. Também para juntar um pouco de dinheiro no final do mês. É falsa. Essa credencial é falsa. Isso tudo é armação sua e daquela maldita da Olga que vive me perseguindo, que não me dá sossego. Vocês não estão vendo? Eles estão enganando todo mundo. Vocês não podem acreditar nesse marginal. E vamos o quê? Claro. Acreditar em você. Você não engana mais ninguém, minhota desgraçada. Eu não estou me segurando para não sentar com essa mão na faca de essa desgraçada. Calma-te, Agostina. Calma-te. Calma-te, Agostina. Tive você de dentro do meu pensiero, de dentro do meu cuore. Daqui de dentro foi muito difícil, sabe? E como foi difícil também para mim, acreditar que você só queria uma rosa. Uma só. Gua, denaro. Denaro, sempre denaro. Solo denaro. E você podia ter muito mais coisa. Dio santo. Mas figurante, você podia ter tido muito mais. E melhor, você podia ter tido uma vida decente. Uma vida digna. Bem, você podia ter tido uma família. Olha aqui. 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 Eu não entendo. Mas como é que eu pude... amar tanto... uma pessoa tão doente como você? Estou sendo vítima de uma cilada, Totó. Eu não sei que história que o Diogo inventou, mas é mentira. Vai ver. Mentira. Adesso... Não me toca. Láxame. Não me toca. Não toca. Se você quiser, agora falhamos só a verdade. A verdade é aqui. É isso que você quer. É? A verdade. Diogo, comece. Agora vai falar como tudo isso começou. Você agora. Quando eu comecei a trabalhar como investigador de polícia, eu tive a honra de ter você como minha primeira investigação. Está tudo aí. Tudo o que sabemos sobre Clara Amatoli. Esse vai ser seu primeiro caso. Mas ela só está sendo acusada de furto de joias. Tem certeza que só quer que eu investigue isso? Olha o melhor. Essa Clara Amatoli pode estar envolvida na morte de Eugênio Gouveia. Da metalúrgica Gouveia. Famosa pelas suas bicicletas. Essa Clara Amatoli é a principal suspeita de ter matado o senhor Eugênio. Ela era a cuidadora da vítima e nós suspeitamos que ela o tenha envenenado. Mas não temos nenhuma prova. Preciso que você comece a seguir essa Clara e descubra tudo o que puder. Eu não matei o doutor Eugênio. Eu não tenho nada a ver com essa história. Vocês precisam acreditar em mim, pelo amor de Deus. Você está a vida. A doutora já não mandou você calar a boca. Sim, sim. Deixa o Diogo falar. Não foi por coincidência que eu apareci lá na cantina. Quando era agente penitenciário, eu conheci a Olga lá no presídio feminino. Ela havia trabalhado na casa dos Gouveia, por isso que eu fui designado para essa missão. Foi a Olga que me contou que você tinha conseguido emprego como garçonete. O delegado entrou em contato com o Tararico. Ele, por sua vez, me cooperou e me contratou como cantor lá. A princípio, eu queria apenas gravar uma confissão sua. Mas você era muito mais esperta do que eu pensava. Mesmo assim, eu gravei tudo o que a gente conversou. Na cantina... E no meu apartamento. Desgraçado. Outro eu, Will. Muita coisa... Você não pode guardar essas coisas para você. Foi muito ordinário. Muito cachorro aqui. Eu e o meu ex-namorado, o meu safado aí, chamado Fred. Nós tentamos dar um golpe nele. Um golpe? Roubar uma herança dele. Ah, mas é uma história muito suja, viu, Diogo? Eu não quero falar nada, não. Clara, confie em mim. Pode falar. O que me surpreendeu foi que uma investigação começou a levar a outra. Quando eu comecei a investigar a morte do seu Eugênio, eu descobri que você estava tramando a morte do Totó. É mentira! É mentira! Eu nunca ia matar o meu marido. Alô, puxada! Filha de um cãe! Então como é que você explica esse testamento? É? Esse testamento que você trouxe de Itália? Um testamento falso! Como é que você explica isso? Sim, porque eu nunca, mai, mai, acerei uma coisa como essa. Volta qua! Eu não acerei isso. Como é que você me explica? Eh? Esse era o plano? O plano era esse? Sim, porque tudo que está aqui, você só ia receber se eu morresse. Dunque, o plano era esse? Parla! Dime! Assassina, parla! O que mentira você vai agora inventar para me contar? Dime! Nunca que eu ia dar todas as minhas propriedades para você. Nunca! Por mais que eu amasse você. E, crede-me, eu, em Itália, eu amava você. Abastanza. Abastanza. Mas nunca que eu ia fazer isso. Nunca que eu ia tirar as propriedades, tudo que eu construí na vida, tudo. Que, por direito, é dos meus filhos. Nunca que eu ia fazer isso. Nunca é nunca. Nunca tinha visto esse testamento. Tá. Eu nunca tinha visto esse testamento. Nunca! Deve ter sido o Diogo que colocou isso aí no seu cofre. Meu santo, Deus. Foi isso mesmo, Totó? Eu tenho certeza que o Diogo forjou esse testamento. Vocês não estão vendo. Ele está enganando todos vocês. O Diogo é um bandido. Ele é perigoso. Tira. Fala. Você já foi além do suportável há muito tempo. Cala a boca! Bravo. Tiara, você tem que ficar quieta. Cosi só está fazendo a gente ter ainda mais raiva de você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai chamar a concessora para o Diogo. Diogo, continua. Conta tudo que eu quero que ela saiba de Tuto. Quando eu encontrei esse testamento dentro das suas coisas, eu imaginei que você estava armando alguma coisa contra o Totó. Quando você me levou para a casa da sua avó onde você morava, eu roubei as chaves da porta. Desgraçado. Bora, Diogo. Tá. Precisando mesmo que os pairem assim um pouco. Vamos? Ótimo. Vamos lá. Uma noite, quando a sua avó estava presa e o talarico segurou você até tarde no serviço lá na cantina, eu fui até lá. Foi sim. Eu não sabia muito bem o que poderia encontrar, mas mesmo assim eu arrisquei. Quando eu encontrei esse testamento, eu não tive dúvidas de que você queria matar o seu marido, ficar com tudo que era dele. Isso não é verdade. Não é. Quando você me contou sobre o incêndio da Toscana, eu tive mais certeza ainda. Foi aí que eu percebi que eu tinha que avisar o Totó. Ele tinha que saber toda a verdade. Ele estava correndo risco de vida. Ok, você me chamou. Totó. Chegou a hora de você saber quem eu sou de verdade. Eu não queria ir lá falar com Diogo, porque eu pensava que ele estava apaixonado por você, dunque ia começar com a história. Eu tinha que me divorciar de você, porque queria ficar junto com você, aquela coisa que queriam ficar sempre... É, me interessava. E também não me importava o que vocês dois estavam fazendo. Questo não me importava. Mas... Graças a Deus. Eu fui falar com Diogo. Que documento é esse? É uma cópia que eu fiz do testamento que a Clara tem escondido dentro da casa da avó dela. Essa é a sua assinatura? Ah. Sim, sim, sim. É a minha assinatura. É vergonha? Sim, mas... Um testamento. Eu nunca fiz um testamento. Figurati, testa. Não, eu não sei nem isso. Esse testamento é falso, né? É falso. Eu nunca passei... as minha propriedade. Fai, Clara? Nunca fiz isso. As minha propriedade. Não. Anche isso aqui é falso. Eu nunca sei nem isso. Eu não sei nem isso. Eu não sei nem que não. Não é possível isso. Nós já investigamos isso. O advogado responsável pelas falsificações é um picareta conhecido pela polícia italiana. Não, não sei. Luciano Scatone. Não, não, não. Nós já notificamos as autoridades de lá. Por que... Por que a Clara ia falsificando um documento como polícia? Por que? Eu não vejo outra maneira de te dizer isso. Não, dê-me, dê-me. Cos'é? Ela quer te matar. A Fê. A Clara. Um incrível talento pra enganar as pessoas. Ela me contou sobre um incêndio no seu sítio na Toscana. Diz que foi acidental, mas eu tenho certeza, Tonto. Certeza que a intenção dela era matar você e usar esse testamento pra ficar com tudo que é seu. Por que a missão é o voo do incêndio? Isso eu não consegui descobrir. Mas eu vou saber. É do que... Que a data... A data é de poucos dias antes do incêndio no celeiro, não? Exato. Exato. É mais uma evidência. Ela está fingindo que se redimiu, que se modificou pra voltar pra você e tentar te matar de novo. Se você é mesmo, Davi, e você está me falando que é da polícia, por que que você não... Não é melhor só provar que ela falsificou isso aqui e pôr ela na cadeia? Só com esse testamento ela não vai presa. Nós não podemos provar que ela forjou esses documentos, muito menos que ela o fez com o intuito de matá-lo pra ficar com tudo que é seu. Totó, pra que nós possamos colocar a Clara na cadeia, tem que ser por falsificação de documentos com o intuito de homicídio. Se ela tentar te matar. E... E o que que nós temos... ...precisa de sua ajuda? Eu contei o plano, Totó. Ele se assustou, se irritou. Por que que eu devo fazer assim? Eu não capisco. Não capisco. Tem que ter outro jeito. Sinto muito, Totó. Não tem outra maneira. Desse jeito não. Não, 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 não. Assim, não, não. Assim eu não quero. Não quero. Totó? O que que você está fazendo aqui? Quando você interrompeu a nossa conversa, nós tivemos que fingir. O Totó improvisou com muita presença nesse exato momento que eu senti que eu tinha arranjado um aliado. O que eu vim fazer aqui? Não sei. É? Não sei. Vim aqui perder meu tempo. Porque isso daí começou a falar comigo. Eu estou me encher de paciência de novo. E eu só, que agra, que agra, que agra. Nem devia ter vindo aqui. Calma, Totó. A gente nem começou a conversar ainda. Vamos devagar. Você chamou o Totó aqui? Para quê? Esse teu namoradinho aí, esse teu namoradinho veio me dizer de novo que eu tenho que me divorciar de vocês. É importante para ele, para ele poder casar com você, viver com você, que vai fazer você muito feliz, que vai poder conseguir a guarda de Kelly. Só que ele não quer fazer isso para você ficar sabendo. Ele não quer que eu fale para você. Porque ele falou que se eu falar para você, você não vai concordar com isso. Figura-te. Depois disso, o Totó sabia de cada passo que você dava. De cada conversa que a gente tinha. Totó e eu ficamos bons amigos, sabia, Clara? É. Canário, desgraçado bandido. Desgraçado bandido. Você só vai complicar as coisas para você, Clara. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada disso. Não aguento mais isso. Não aguento. Eu vou lá para dentro. Vem, Gucote. Eu não aguento 30 falsedades. Me dá vontade de vomitar. Vem, Gucote. Vem, Gucote. Acredite-me, por favor. Basta! Basta! Basta, Venga, basta! Oh! Conheço bem essa slagma tua. Conheço bem. Eu te amei mais que tudo em esta vida. Te recordo, quando você me disse que por favor, você não divorcia de mim. Te recordo, no? Eu disse isso para você que... Eu disse que vai bem? Eu não fiz isso. Eu não concordei de não divorciar, mas não por amor teu. No. Eu concordei de você que eu me levou a casa. Você sabe por quê? Não. Não era porque eu era um meggiote, um cretino. Eu fiz isso pela Kelly, a tua sorelha. Você sabe por quê? Porque aquela, povera bambina é realmente uma brava ragazinha. Uma ragazinha que merece de tudo demora na vida, mas não merece te, avô, não que a lei. você tentou me seduzir de toda a forma. Te recorda? Você tentou me seduzir e eu resisti. Foi duro, mas eu resisti. E sabe por quê? Porque eu fui percebendo quem era você, a ordinaria que você era. E... depois de todo aquele tempo, tudo, eu pensava sempre que eu tinha direito de tirar você dentro de mim, dentro do meu cuore, dentro do meu pensamento, dentro de tudo. Eu tinha que esquecer você e com esse plano de jogo, eh? Esse plano de jogo me fez, será que sentimento que eu pudesse ter de você? Eu fiz limpo, limpo, limpo. Sem desmairo. Eu disse que sim, esse plano foi realmente importante para mim. E uma coisa mais importante é essa. Eu te disse direto, eu disse que se você vai começar a minha vida, vai tentar um novo amor, sim, porque não? Quem o sabe? Tudo planejado. tudo combinado. Basta! Dio santo, que família! Acidente! Bravo, bravo, bravo. Porca miséria, tô aqui pra conversar com vocês, com mojente. Me pare com uma coisa, oh! eu vou falar com vocês, porque é importante, uma conversa séria, porque vocês são minha família. Eu preciso contar com vocês, com o apoio de vocês, porque senão minha vida, minha vida vai vir um inferno. Capito? Um inferno! então, será que eu posso adesso conversar com vocês? Todo mundo achou que era uma loucura aquilo que o Diogo queria que o papo fizesse? Não me piace nunca. Se tiver alguma coisa errada, o todo morrerá. Eu não posso prender vocês. Sim, sim. Sorela, mas como eu morro? Você, você não entende? O Diogo é que vai levar o revolver? Sim, sim. As balas, são de festeiras. Dio santo, é tudo como um teatro. Eu creio de aquela canaria. Para mim, sempre foi uma maltena. Eu, se eu vou avanti, se vocês me apoiai, eu sou com você. Bravo, filho. Bravo, bravo. Aqui, eu vou. Ah, mas tem um pedido muito acolhado, porque nada pode dar errado. Sim, sim. Mas é o único jeito de nós pegarmos com essa bandida. Eu já disse que não me piace, mas se é pra mim ter que com essa esquifosa, escudorada na cadeia, eu apoio. Bravo, bravo. Bravo. Obrigado. Entendeu tudo, não? Fate atenção. Nessuno não sabe nada. Ninguém vai saber disso. ninguém é ninguém. Nem Candela. Nem Mimi. Anche nem Kelly. Mas eu não posso mentir pra Kelly, mamma. Mas você conta pra Kelly, ela conta pra irmã. Mas você é sceme, Alfredo. Você tem que fingir muito bem que eu sou morto. a Chiara não pode desconfiar de nada. Eu te odeio. Eu te odeio. Você me enganou, você não podia ter feito isso, velho porco. Eu tenho nojo de você, nojo. Eu sempre tive nojo de você, você não podia ter me enganado. velho porco. Eu te odeio quando você me tocava, velho nojento. Porco. Bravo, bravo, bravo. Velho. Me solta. Pronto, pronto. Eu tenho nojo de você, nojo, nojo. Ei, ei, dai, dai. Solta. Solta. Bravo, bravo, bravo. É melhor, é melhor così, pronto? É melhor. É melhor così. Adesso. Tchau, volto. Freda. Agora eu posso. Para, Medeiros, Matoli. Você vai voltar para a prisão. Só que dessa vez, sua situação é bem pior. Além de furto, você vai responder por falsidade ideológica e tentativa de homicídio. Pode levar. Não! 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 Porra aqui, vai. Tantinho. Ei, Freda. Tantinho. 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 Obrigado.